Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Luluca, oi, mais baixo. Aqui em fala é a Luluca, trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox, junto com a minha mãe. Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu não sei se vocês não devem estar entendendo nada, né, mami? É, por que a gente tá falando baixinho, Luluca? Porque, gente, agora são 3 horas da manhã, de uma sexta-feira a 13. Gente, nós não estamos com pijama porque a gente queria gravar bonitinha pra vocês, né? É, e também a Luluca acabou de trocar de roupa porque gravou um slime, né, Luluca? Mostra as suas unhas. E esse vídeo já tá lá no outro canal, né, Luluca? É só correr lá. Vamos começar a partida, então já? Agora, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações, clicando no sininho. E bora lá pro vídeo. Não jogue Stop Slender às 3 horas da manhã, de uma sexta-feira a 13. Ai, que medo. Produção... Solta a vinheta. Gente, tá começando agora a partida e eu sou um cidadão. Eu também, Luluca. E a gente precisa coletar 8 páginas escondidas e a gente só tem 7 minutos pra fazer tudo isso. Ativar 3 geradores, né? Ai, é verdade. E não ser pego, não olhar para o Slender. É muita coisa pra fazer. Gente, sabe que, assim... Hã? Mas já acabou? Acho que o Slender ficou com mais medo de nós, porque é 3 da manhã, né, Luluca? Então, assim, gente... Eu não lembro onde, mas me falaram que a maioria das páginas estão dentro de salas. Sério, Luluca? Dentro de salinhas apertadas. Maravilha. Lu, em 14, 13, 12, 11... Vem. Vem. Fala abaixo. Partida. Fala abaixo, mulher. Eu tô tensa, Luluca. Tô com medo. Mulher, não grita, mulher. Ah, você tá no rádio. Como você sobe ali, Luluca? E lá vamos nós? Ai, eu não quero ser... Em 5. Peraí. Pera, pera. Bota no mapa, Luluca. Bota no primeiro. No hotel, que é mais claro. Não tô conseguindo, Lu. Qual hotel? No hotel, no meio. Pode ser? Aham. Mas vai ganhar o primeiro. Então, vamos votar no primeiro. A galera votou no primeiro, vai ganhar o primeiro, Luluca. Eu quero ser o Slender. Votado, mapa votado, gente. Vamos, vamos, vamos. Ganhou aquele... É, ganhou o laboratório. Eu não sei, eu não sei lembrar. Eu não sei lembrar. Eu não sei lembrar. Sim. Graças a Deus, eu não sei lembrar. Eu também sou cidadão, Luluca. Oito páginas pra encontrar em sete minutos. E desbloquear, três geradões. Você tá estranha. Hã? Você tá estranha. Tô estranha? Tá, muito. Não, Luluca. Cadê você, mami? Cadê você? Todos os players nascem juntos. Sério, Lu? Eu tô aí. Não tá, não. Você não tá me vendo? Não. Oi, Luluca. Vou mostrar pra você. Hã? Vou me mostrar pra você. Tá. Tá? Tá. Oi. Oi, eu não sei fazer nada. Oi, galera. Como que faz mesmo, Luluca? Hã? Ai, Luluca. Tô aqui correndo pelo mapa. Mas você é o quê? Hã? Ah, eu sou essa aí, Luluca. Que você acabou de correr de mim. Mentira. Você é a próxima. Você tá com 64%. E eu vou te pegar. Você não vai me pegar, não. E eu vou coletar muitas e muitas páginas. Não vai. Gênero? Acionado já? Esqueci que os verdes já estão acionados, mami. Eu não sei jogar, Luluca. Lê as instruções. O que aconteceu? Página, página. Ah, tá. Mami, onde você tá? Eu não sei fazer o ataque. Eu também não sei. Não lembro mais como joga. O X se torna visível pra pessoa, ó. É. E daí você tem que apertar... Deixa eu ver. Vai, X. Pronto. Ah, peguei, amiguinha. Coitada. Coitada da amiga. Coitada, mami. Por que você... Por que você tá maldosa? Eu não sou, Luluca. É só o jogo, filha. Sei. Olha, como... Conta uma página. Mentira. E daí a gente ganha. Só isso? É. Nossa, como eu sou ruim de Slender, gente. Por que essa pessoa é tão noob jogando qualquer coisa, Luluca? Hã? Oi. Oi? O que foi? Oi, amiga. Oi, amiguinha. Ai, página, página. Muito escuro esse lugar. Olha, aqui tem umas pessoinhas com 49, com 30. Vamos pegar essas pessoas. Mami! Para de fazer isso com as amigas. Não, Luluca. O que que aconteceu? Todas as páginas foram coletadas. Gente, perdi de novo. Como eu sou noob. Pelo menos, Luluca. Eu não fiquei com medo. Porque eu fui o Slender. Agora você vai ficar comigo. Olha, Luluca. Quem tá jogando com a gente hoje? A Sheriff Oficial e o Felipe Murder. O Armo Gamer. Quem mais? Deixa eu ver. Deixa eu ver aí. Mangle Lover. Nossa, mami. Essa hora tem gente jogando. Tem gente jogando. Um super beijo pra vocês. E ninguém tá com medo do Slender? Slender Man. Mami. Eu tô nervosa. Eu não vou ser Slender. 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 Gente, foi o Luluca Pai que apareceu aqui. Gente, até a Millie tá latindo aqui com o susto do Luluca Pai. Né, Luluca Pai? Luluca? Ai, meu coração parou e voltou de novo. Oi, Lu. Oi, filha. Tudo bem? Oi. Ai, você não é, né? Não, eu não sou. Eu sou cidadã. É meio óbvio, né? Se eu te vi aqui... É... Por que que eu me vejo em câmera de primeira pessoa? Porque não dá. É assim. Porque é assim, pra dar mais sensação. Ai, que... Ai, menininho, não. É o Felipe Morda. Vamos procurar a página, Lu. Vamos, vamos. Olha, alguém já coletou uma. Um de oito, Lu. Beleza. Nada aqui, nada aqui, gente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, galera. Eu quero fugir do Slender. Eu também. Achei uma, Lu. Quem que é o Slender, mami? Não sei, Lu. Lu, coletei uma página. Tô feliz. Porque você sabe que eu sou noob, né? Nossa, já foram coletadas três. Faltam cinco, né? Não, olha eu. Faltam cinco, isso mesmo. Lu, tem alguém deitado aqui. Ah, não é do... É do... É do jogo? Ou é um coleguinha que foi pego pelo Slender? Não, é do jogo. Oi, mami. Cadê você? Espera, tô aqui atrás. Para. Lu, 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 sai, 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 sai. O Slender tá aqui, filha. Corre. Corre. Tô correndo. A energia se refaz. Nunca mais, né? Não sei. Ai, gente, eu tô com medo. Eu também, Lu. Minha office. Vou correr com vocês, tá bom? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Olha pra parede, olha pra parede. Beleza. Não, não, cantinho não. Cantinho não. Lu, fala que ele tá longe. Minha energia tá cem por cento e eu olhei pra ele, mami. Eu acho que... A minha tá setenta e dois, filha. Mami, eu acho que se você ficar parada, regenera. Eu acho que não. Lamentavelmente, não. O Luca, por que você foi inventar de jogar esse jogo, sexta-feira, três e três horas da manhã? Ué, mami, por quê? Lu, fui pra rua. Fui pra fora, pro quintal. É, mãe, não é rua, é quintal. É, é quintal. Vou procurar uma pagininha por aqui. Mas tá tudo tão escuro, Lu. Eu tô indo aí. Ai. O quê, o quê, o quê? Ele tá aqui, tá aqui, tá aqui. Corre, corre, mami, corre. Corre pra dentro, pra dentro, Lu. Mami, usa o botão de correr. Sai, 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 sai. Foge, Luluca. Ai, tô regenerando minha energia, mas tá cinquenta e um, Lu. E se eu cair aqui nesse buraco? Mami, por favor, vem me salvar. Cadê você, Lu? Onde você tá? Tô com vinte e nove de energia. Ah, não, Lu, você tá embaixo ou em cima? Tô aqui, atrás de você, corre. Ele tá perto da gente? Tá, mami, tá no dinheiro. Não, tô com o olho, tô com o olho, tô com o olho. Não, Lu, louca. Eu tô dentro do armário. Que armário, que armário? Aí, perto, aí, 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 eu tô aí. Em algum lugar. Gente, eu tô com um... Não, Lu, louca, não deixa ele te pegar. Ai, ele tá em mim, agora tá em mim, ai. Morri, Luluca. Não acredito, sério? Sério, Lu. Fui pega. Gente, eu tô com um monte de energia. Ai, que intenso, Lu. Sobrevive, Luluca, por favor. Não, mami. Não vai dar ainda. Lu, você tá triste? Não. Tá tensa? Tô. Não vai dar susto. Você que me deu um susto. Expectante, olha essa menininha. Eita, meu Deus. Treze. Doze. Vamos ver onde ela tá? Vamos. Nossa, tá muito... Mami, ela bugou o mapa! Ela bugou o mapa! Três. Um. Perdeu! Agora a gente vai ver onde estavam as páginas que faltaram, mami. Faltaram bastante, né, Lu? Quatro páginas, né? A gente não pegou. Então vamos ver onde elas estavam. Em cima da cama, em cima de um móvel, na parede. Outra parede. Estavam muito difíceis, Lu. Nem sei onde são esses lugares que elas estavam. Nem eu. Eu não peguei nem uma página. Bora lá, Luluca! Bora lá. Mami, eu tô com medo. Eu acho que eu não quero mais gravar, não. Não, Luluca. Vamos gravar mais uma partida, né? Eu estou com medo. Não precisa, gente. É tudo uma brincadeira, né, Luluca? É que dá uma tensão. Você tá lá. Já vamos. Tá. Vamos, Lenderman. Você morre. E lá vamos nós. Mami. Eu sou um cidadã. Eu também sou cidadã. Mas uma cidadã. Cidadã minha. Tá, vai. Eu conheço outros. Pra cá de cidadã, pra cá da civilização. Lu, vamos lá. Sete minutos. É o mesmo mapa. Sério? É só a gente ir nos lugares que mostrou. Mas eu acho que não são os mesmos lugares que tem as páginas. Será que cada mapa sempre tem as páginas no mesmo lugar? Sim, tipo, é o mesmo mapa? É. Sim, tem. Sério? Aham. Mami, tenta achar quarto. 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 Eu achei um. Só tem uma cama. Vou subir também, amiguinha. Nada de página. Nem gerador, Luluca. Não, nada. Oi, mami. Oi, Lulu. Achou, achou. Ah, achou. Uma página, amiga. Eu não quero cair ainda, Lu. Eu também não vou cair ainda. Ah, é justo esse mapa escuro. Foram escolher. É. Vamos ver. Atrás desses armários. Ah, eu tenho gerador. Então vai, Luluca, ativa. Achei uma página, Lu. Coleta, coleta. X. Pronto, gerador ativado. Todos? Não, um só. Um, né? Mais uma página, filha. Aonde? Aqui, ó. X, X. Pode colocar o X, mami. Beleza, Lu. Obrigada. Tô tensa. Só faltam duas páginas, galera. Vamos lá. Não, eu caí. Não, Lu. Nossa, você viu como eu tô boa? Tá boa, né? Duas páginas já. Eu nem uma. Gente, onde você tá, mãe? Tô no andar de cima. Também tô aqui. Eu tô sozinha. Mas eu tô pensando em cair agora. Cadê você? Ah, o Proxy. O Proxy, não é o Luka. O Proxy. Como que eu fujo dele? Ele é RT, RT. Lu. Oi. O Proxy. Foge, foge. Só foge. Ai, eu não quero ser Proxy. Eu tô bugando. Ah, não. Sai de mim. Já tá lá embaixo? Ai, Luluca. Eu tô mal de energia. Tô mal. Mami, eu tô te vendo. Tô caindo pra baixo. Claro, né? Não dá pra cair pra cima. Faltam duas páginas, galera. Lukeway, Lukeway. Ele tá aqui, ele tá aqui. Sai, Luluca. Sai dele, sai dele. Não, quem te ligou a lanterna? Não fui eu. Tô com medo mais do Proxy do que... Do Slender. Ai, meu jogo bugou. Meu jogo bugou. Meu também tinha bugado. Ele volta, Lu. Gente, escuridão total. Onde eu tô, Lu? O que que tá acontecendo? Não dá pra ver nada, Lu. No andar de baixo. Como que tá em cima? Onde tem lanterna, Lu? B. Ai, o Proxy de novo. Sai. Não, não quero você. Não, sai, sai. Mami, você tá na verdade de cima, não. No de baixo, Lu. Eu tô te vendo. Não, de novo, Proxy, Luluca. Ele gostou de mim. Cuidado, ele tá aí. Vamos, gente, vamos. Faltam duas páginas. Agora ele vai ficar focado em mim. Pegou você, Lu. Ai, o que tá aqui correndo. Parece uma múmia. De novo em mim, Proxy? Não. Ai, que susto do seu grito. Não. O que aconteceu? 30, 30%. A bateria tá indo embora. Não, não. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O Proxy é o próximo, Luca. Mas como que tá acontecendo aí, Lu? É em quê? É em quê? Pode, pode, pode. Sai de mim? Ai, aqui tá um... Ah, Luluca, o Slender tá no andar de cima. Eu fui pega. Fui pega. Mas o Proxy, ele tá muito focado em mim, mami, agora. Agora que você morreu? Ah! Vou ver quem... Ah! Slender! Proxy! Todo mundo e você, Luluca? Mami, calma. Quem que tá? Lu, o Slender tá perto de você. É a Happy Heavy. Vamos, gente. Vamos achar... Ai, meu Deus. Vamos achar a última página, Lu? Vamos lá. Vou começar a te expectar pra ver se eu acho você. Quer dizer, se eu acho a página com você. Tá. Que pra você é mais claro. Tá você e o Felipe Marders. Só? Não. Correndo juntos. Ah, tá. Vem, Fê. Ai, o Proxy tá atrás de você. Cuidado, Luluca. Gente, não tem mais com meu correio. Acabou a minha energia. Nossa, Lu. Você tá fraquinha. Mas você tá com 72 ainda, Lu. Não. Por quê? Por quê? Por quê? Minha e Proxy? Sai daí, que o Slender tá aí, Lu, nessa sala. Ai, pegou uma amiga. Cuidado, Luluca. Vai perto de você. Tô com 21, tô com 21. Foge, foge. Falta uma página, galera. Por favor. Não! Não! Não acredito. Não, Slender. Nossa, Lu. Hoje tá tenso, hein? Me dá sua mão. Estende a mão. Nossa, coração disparado, gente. Proxy! Era o arco-gamer. Eu vou me ligar de você. É o arco-gamer, Lu. Ai, meu Deus. E aí? Os cidadãos fugiram? É, Lu. Nada a ver. Jogar às três da manhã é tudo igual. É tenso. É tenso. Só é mais tenso. Porque são três horas da manhã. Porque você pensa. E se você, tipo, jogar sem pensar... Você esquece, né, Lu? E também, né, Lu? Sexta-feira às três também não tem nada a ver, né? Tem muita gente que fala... Ai, sexta-feira às três... Dia do azar. Não. Tudo igual. Um dia normal. Eu sou cidadã. Mãe, tá estranha. Eu sou cidadã. Mas você tá estranha. Tô estranha? É porque eu sou o Slender. Mas você acabou... Ah! Mas você acabou de dizer que você era cidadã? Eu achei! Já achou uma página? Eu também. Ops. Já achei, Lu, uma também. O gerador também. A menininha já tá indo ativar. É um vermelhinho que tá em cima? Não. Vermelhinho que tá em cima não tem ninguém indo. Você vai? Vou. Então vai, Luca. Vai, só vai. Achei outra página. Sério? Duas, já? Já. Se mapa... Ai! Ai! O que foi? O Slender, Lu, já tá aparecendo aqui pra gente. Mentira! Sério? Tá rápido! Elas máquinas velhas, todas enferrujadas. De Coca-Cola? É! De refri. É, isso aí. Onde que o Slender tá, mami? Olha, Lu, ainda bem que eu não tô vendo ele agora. Um gerador ativado. Página! Achou uma página? Três já, Luluca? Quatro. Faltou um quatro. Não, mas você, acho que só você achou três. Não, achei os quatro. Acho. Não. Eu achei uma. Você achou... Ah, eu achei três. Então, mami... Tô tensa, Lulu. Desculpa, por isso que eu tô quieta. Não tem problema, também tô. Mami, isso aqui parece um mercado, né? É verdade, umas prateleiras caídas, né? Sim, uns carrinhos aqui, ó. Você tá no andar de cima? Não, eu tô embaixo. Eu não sei subir. Eu subi um, só tem um lance de escada. Achei uma página. Coleta, coleta. Beleza. Faltou um... Três, três, gente, três. É isso aí, gente. É que eu sou meio... Ai, 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 ele tá aqui. Me pegou, Luluca. Gente, eu não acredito que ele tá aqui. Tá em cima, tá em cima. Não sobe, não sobe. Não, ele desceu, ele desceu. Mami, onde que tem página? Ajuda, ajuda. Vou ajudar, Luluca. Ai, abriu uma cela. Que cela? Alguém ativou, acho que o gerador abriu aquelas celas vermelhas. Mami, por favor, espectam coisa, me ajuda. Tô tentando, Luluca. Pode sair, que ele não tá aí, não. Ah, que... Como assim ele não tá aí? Desculpa. Eu vou me vingar de você. Desculpa. Ele tava sumido. Pegou a última, amiga? Falta um. Não, só falta um. Amiga, conseguiu pegar mais uma página, mas ela tá bugada. Olha aí no seu. Cadê a amiga? É essa? É essa. Vai, amiguinha, acha a última página. Salva todo mundo. Salva o mundo, amiguinha. Salva, salva. Pug. Ela só tá indo na paredezinha. Aí, ó. Eita, ele subiu. Ai. Luluca, é agora que ele vai pegar a amiguinha que falta. E agora? Não vira, amiga, não vira. Momentos de tensão. Gente, a amiguinha tá com muito medo. Quem vai ganhar, gente? Coloca aí embaixo nos comentários. O Slender ou a amiguinha? Amiguinha. Vamos lá, que a gente vai ter fé nela. Vai, amiguinha. Anda, andando com a... Anda, anda, olhando pra parede. Ai. Foge, amiga, foge. Foge, foge. A menina foi de 48. Tá descendo. Ai, a menina tá acabando. Sai, amiguinha, sai. Saiu, saiu, saiu. Mas ela tá lenta, coitadinha. Sai, amiguinha, sai. Só olha pra parede. Só. Só olha pra parede. Gente, não adianta ficar nesses cantinhos. Não, amiga, não olha pra ele. Gente, eu tô com muito medo. E vocês? Quem vai ganhar, Lu? Tá difícil pra ela. Tá difícil pra ela. Tá difícil pra ela. Tá muito difícil pra ela. Foge, foge, amiga. Foge, corre. Corre, Tchê. Corre, pega uma página. Só falta uma, amiga. Só uma. Ela foi pro cantinho dela. Ai. Cadê ele, Luluca? Como você tá? Deixa eu ver aqui. Ele tá bem colado nela. Não acredito. Por isso que ela não consegue sair. Não, não. Ai, não, não. Não buga, não buga. Foge, foge, foge. Não, não vai pra parede. Foge. Que tensão, Lu. Ai, não. Será que... Quem será que vai vencer? Espero que seja amiguinha. Não, Slender. Sai, Slender, daí. Ah, Lu. Foge, amiga, foge, foge. Não. Lu. Viu? Não acontece nada jogar às três da manhã. É tudo igual, né, Luca? Nossa, gente. Olha onde tá bom. Uma página. Luluca. Oi. Como podemos perceber, nada acontece às três da manhã. É igual jogar o Slender. Uma, duas, três, sete horas da manhã, né? É. Tipo, quatro horas da tarde é a mesma coisa que você jogar Slender às três horas da manhã. E nada aconteceu, gente. Ha! Ha! Só esses sustos bobos, né? Ai, minha, minha, que vontade de... Ai, meus nervos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Compartilhe os vídeos com seus amigos. E se vocês ainda não podem se esquecer aqui do nosso canal. Se inscrevam. Ative as notícias e se inscrevam no sininho. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Fui.